Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Em alusão à semana farroupilha, a IPTC realiza ações educativas durante todo o mês de setembro. E para sabermos mais detalhes destas atividades, eu recebo de forma virtual a partir de agora o coordenador de educação para mobilidade da IPTC, Diego Marques. Diego, seja bem-vindo ao Jornal da Câmara. Obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite. É um prazer sempre falar sobre educação, falar sobre um tema que muita gente gosta e que é fundamental aí para o desenvolvimento de outras áreas, né? A educação. Perfeito. Diego, a IPTC já, como a gente está no 20 de setembro aí, né? Já é falar, por falar em tradição, já é uma tradição, né? A IPTC tem o piquete do EPTT, né? E como é que está sendo neste ano, né? De pandemia, como é que estão as atividades? São virtuais, híbridas? Como é que a IPTC está tratando ou levando essas ações neste momento? No ano passado, a gente teve, devido à pandemia, nós tivemos que, não pudemos realizar nenhuma atividade presencial, nós não participamos efetivamente no acampamento qualquer das atividades, mas esse ano a gente não deixou de fazer, não. A gente deu um jeito, a gente inovou e a gente está com um trabalho bem forte junto às instituições de ensino da cidade, através de agendamento, e estamos atendendo as escolas. O nosso trabalho aqui, ele é também para demais públicos, não somente para escolas, para universidades, temos um trabalho forte com os idosos, que hoje são uma das maiores vítimas no trânsito, principalmente por atropelamento, então o nosso trabalho, ele vai, como a gente fala, além da escola, mas especificamente estamos indo, no mínimo, uma a duas vezes por semana, nas instituições que fazem pré-cadastro, estamos atendendo de forma temática a questão do trânsito e da mobilidade nessas instituições. Para terem uma ideia, a gente leva um agente de trânsito e leva um dos colegas com as indumentárias tradicionalistas para estar conversando com essa turma, conversando com esses adolescentes, com essas crianças e estimulando, de certa forma, o professor a continuar fazendo educação para o trânsito. Ele não precisa parar de dar aula, ele não precisa parar com a sua matéria, ele inclui ela de forma transversal e dá continuidade a essa nossa, a gente chama de uma sensibilização, que a gente não teria condições de atender a totalidade da cidade, a gente faz uma agenda prévia que está bastante extensa, a gente não consegue atender, é claro, todas as instituições, mas muitas destas escolas são grandes parceiras já da EPTC e da educação por trânsito da EPTC. A nossa escola de educação, desde o ano de 2020, em dezembro de 2020, foi criado um decreto municipal e que instituiu essa nossa escola de educação para a mobilidade, que é parte dos eixos de mobilidade da cidade de Porto Alegre, através da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, a EPTC está dentro dessa secretaria, nós temos a escola pública de mobilidade, que é composta por 20 pessoas, são 20 agentes de trânsito que trabalham de forma efetiva nos diversos projetos educativos que aqui são realizados e historicamente, anualmente, no mês de setembro, acontece em conjunto com as festividades farroupilha, a Semana Nacional do Trânsito, que ela iniciou no dia 18 e vai até o dia 25. E, Diego, para fazer esse link com a Semana Farroupilha, falasse da indumentária, dos agentes que vão até as escolas, como é que é feita essa relação, como é que a EPTC trabalha essa relação educativa, levando para as escolas, para as instituições, a questão farroupilha e a educação para o trânsito? Sim, a gente faz um link, né, através de uma linguagem adequada ao evento, né, o agente que vai lá com a indumentária farroupilha, ele utiliza essa ferramenta de linguagem, ele conta um pouco da história também do transporte, da mobilidade na cidade, a parte histórica que vai citar a história do Gaúcho, a história do Rio Grande do Sul, trazendo isso para a nossa realidade e fazendo o link com a atual situação de mobilidade, com os fatos históricos que vão abrilhantar essa ação educativa dentro do currículo dessas escolas que estão participando de forma efetiva das ações da EPTC. Então, fica bem legal, o pessoal fica bem estimulado, num vídeo que a gente envia para as escolas, é feito até uma dança tradicionalista, que é a dança do pezinho, todo mundo aqui de Porto Alegre conhece, com uma paródia que vai reportar a questão do respeito às regras de trânsito, do respeito ao trânsito e temos também o nosso boneco, o chamado azulito, que já é amplamente conhecido das crianças na cidade e esse boneco, ele foi caracterizado com as indumentárias tradicionalistas para participar desta semana. Ele está indo lá nas escolas com as indumentárias e nós largamos também para os professores entregarem uma atividade para as crianças. Essa atividade é um desenho aonde o azulito está com a roupa tradicionalista, está com elementos da tradição gaúcha, que as crianças vão preencher e vão pintar esse boneco, muito utilizado dentro das escolas hoje na cidade de Porto Alegre. Certo. Diego, quando falasse, essas ações, essas atividades, ela acontece para públicos variados, de diversas idades, dos pequenos até os idosos. Quais os principais aspectos que são levados em consideração para a formulação dessas ações, dessas informações que são passadas, tendo em vista a realidade do trânsito de Porto Alegre, do ponto de vista cuidado do pedestre, a questão da velocidade, o respeito mútuo nas vias da capital, quais os principais aspectos que são levados para essas ações? Exatamente. A gente quer uma cidade mais educadora, uma cidade que possa conversar com os seus públicos e analisar os seus públicos de maior risco. A exemplo disso, temos uma equipe que compõe um projeto, que é um projeto federal, o projeto Vida no Trânsito, que faz a análise dos acidentes. Todo acidente fatal em Porto Alegre é analisado por essa equipe, que é composta pela Secretaria de Saúde, pela IPTC, pela Brigada Militar, por vários atores do trânsito e criam o que? Um diagnóstico das maiores vítimas. Hoje são os idosos. Para isso, nas análises, nós conseguimos avaliar alguns fatores de risco que são primordiais para esse público e criamos ferramentas de entrega. Por exemplo, nós construímos e entregamos hoje em alguns, vários pontos da cidade, na verdade, um guarda-chuva transparente. Aí o pessoal pergunta, mas por que estão doando, entregando esse material é um brinde? Não, não é um brinde. Ele é material de segurança, que faz com que esse idoso que vai deslocar na cidade em dias que aqui chove bastante, o mês de setembro é caracterizado por chuva, ele consiga olhar pelo material e está mais seguro, assim como os motoristas conseguem enxergar o pedestre atrás desse guarda-chuva. Também criamos uma ferramenta que é uma sacola ecológica, também entregamos para estimular os idosos a não estarem carregando aquelas sacolinhas nesse supermercado com mais o guarda-chuva. Muitas vezes ele não consegue perceber o trânsito de uma forma mais complexa e investe numa travessia e acaba sendo atropelado. Então a gente tem esse equipamento, entrega, faz as entregas e divulga dentro dos grupos de idosos. Assim como temos um trabalho forte em empresas, principalmente com frotas de veículos. Nós temos uma premiação inclusive anual, que é uma empresa amiga da IPTC, programada esse ano para ocorrer em dezembro, aonde a gente vai nas empresas ou agora de forma virtual participa de reuniões, aonde conversa com os motoristas, com as frotas e com o próprio funcionário dessas empresas e temos muitos relatos positivos de diminuição de acidentalidade nas empresas que participam desse programa. Empresa amiga da IPTC. É bem legal, a gente dá um troféu e essa empresa continua participando. Ótimo. Diego, nós estamos no mês Farroupilha, mas também temos até o dia 25, né? Iniciou no dia 18 e segue até o dia 25 a Semana Nacional do Trânsito, né? E trânsito, como nós estamos fazendo aqui no programa, nunca é demais se discutir, às vezes é nesse insistir, né? No assunto, no tema, divulgá-lo, ampliá-lo, que a gente vai conseguindo mudar a cultura da população para ter mais cuidado, enfim, ter todos, evitar os acidentes aqui na cidade. Quais as ações, quais as atividades, quais as iniciativas, quais, o que está previsto, né? Para essa semana do trânsito, que medidas a IPTC está trabalhando nesse período? Nós estamos preparando uma programação bem legal para essa semana, que pega a partir de agora mais o final das ações, né? E vamos fazer uma inovação que a gente já está vindo há mais de seis meses e vai repetir com mais intensidade, que são as nossas blitz educativas. O que consiste? A população sempre pediu que IPTC, além da entrega da fiscalização, além dos projetos de engenharia, tivesse uma maior proximidade com a população de Porto Alegre, pudesse interagir, pudesse orientar. E é exatamente isso que nós fazemos nas nossas blitz educativas. Temos previsto para, agora, daqui a uns dias, no dia 24 de nove, por exemplo, vamos ter uma blitz educativa para veículos, né? E vamos fazer também blitz para motociclistas, que é um público também bem vulnerável, que se envolve de forma permanente em acidentes fatais na cidade. É uma preocupação nossa, o público motociclista. Temos previstas lives também, que vão acontecer, discutindo dentro da comunidade acadêmica, no núcleo interdisciplinar de trânsito que participamos, temos uma cadeira, o Nuitran, da URGS, vamos estar promovendo também, nessa semana, atividades de discussão de trânsito. Mas essas blitz educativas são bem legais, que a gente leva a nossa equipe de radar, faz o radar nos veículos, depois aborda aqueles que estão dentro da velocidade da via, não são os que estão fora, são convidados a entrar, nós chamamos de brete, ali onde estão posicionados os cones, interagem com os agentes, conversam e ainda levam um material educativo. A gente entrega um material físico educativo, uma sacolinha ecológica para colocar no carro e para os motociclistas nós entregamos um chaveiro e junto com essa abordagem é feita uma vistoria prévia, indicado, apontado ali se tem alguma questão de desgaste muito grande ou próximo do que não esteja ok, orientamos a fazer substituição da peça, se o sistema de iluminação não está ok, a gente indica ele a trocar a lâmpada, tudo isso previsto, propositivo e essa blitz, ela é somente educativa, ela não tem o cunho fiscalizatório, então ela serve para aproximar a população com a IPTC, ela serve para a gente conseguir trabalhar a educação para o trânsito lá na ponta e ela está sendo muito bem quista pela população, a gente tem relatos de muita gente que está aprovando esse tipo de ação que no mínimo acontece duas vezes ao mês planejado, nós temos até o final do ano uma programação e nessa semana agora vamos estar intensificando devido às festividades farroupilhas e à semana nacional do trânsito que coincide com a data fazendo cada vez mais essas blitz educativas além das ações previstas como escolas e como empresas também e universidades que temos muitos convênios dentro do setor de educação da IPTC, da escola pública de mobilidade com as universidades. Ok, para a gente encerrar a nossa entrevista aqui no Jornal da Câmara, eu pergunto como as universidades, entidades, empresas fazem para entrar em contato com a IPTC, né? Essas organizações que estão interessadas em receber essas orientações da empresa pública de transporte e circulação aqui da capital, como fazem? Como é que pode fazer esse contato com vocês? Eu vou convidar a entrar no nosso portal eletrônico de cursos e até ofertar a população a quem quiser fazer um curso nosso, é totalmente gratuito, não tem custo algum, ele é para diversos públicos, temos uma plataforma de educação que pelo endereço www.eadeptc.com.br, repetindo, www.eadeptc.com.br, vocês podem acessar a nossa plataforma, ali tem curso para multiplicadores de educação para o trânsito, tem cursos para ciclistas, tem cursos para motociclistas, tem curso de direção defensiva, a nossa plataforma, ela começou em 2017, hoje temos mais de 7 mil pessoas que já passaram por ela, já certificaram, muitas empresas aceitam a certificação e isso serve para promoções institucionais, para garantir mais segurança, temos um curso para o pedestre idoso, que o pedestre pode entrar também e fazer esse curso, é bem legal, então indico a todos que possam entrar e conhecer o nosso trabalho. Muito bom, Diego Marques, coordenador de educação para mobilidade da EPTC, obrigado pela presença aqui no Jornal da Câmara, palavra à disposição para despedida. Eu agradeço a todos pela oportunidade em nome da EPTC e peço sempre que se cuidem cada vez mais, quem os familiares possam cuidar dos seus idosos, principalmente que são um público bem vulnerável no trânsito, lembrá-los de se cuidar na hora de fazer travessia e que as crianças possam cobrar muitas vezes lá do pai aquela atitude inadequada de estar falando no celular, de estar tentando passar sinal vermelho, a criança é um grande exemplo e é muito ouvida pelas famílias, então conto com todas as famílias aí e com a população em geral para nós mudarmos essa realidade do trânsito e cada vez mais preservarmos vidas no trânsito, que essa é a grande missão da EPTC na cidade de Porto Alegre. Tá certo, obrigado Diego, tá aí o recado dado, especialmente em relação ao celular, não dá para ficar com o celular e dirigir ao mesmo tempo, não tem como. Obrigado Diego, mais uma vez pela entrevista aqui no Jornal da Câmara e o Jornal vai ficando por aqui, convidando a você a nos acompanhar, acompanhar as informações do Legislativo também nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A gente se encontra na próxima edição. Até lá. Tchau. 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 Tchau.